Olá pessoal, meu nome é Jennifer, eu sou professora aqui do projeto Mundo Novo Paraíso, dou aula de recreação e a atividade proposta para vocês nesse dia, ela chama 1, 2, 3. Como que vai funcionar? Eu vou precisar da professora Brenda para estar me auxiliando, você vai virar para o seu parceiro e eu vou começar, tá bom? Assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Você pode recriar essa brincadeira fazendo o que? Por exemplo, na hora que eu falar 1, eu tenho que bater palma. Então, todas as vezes que ou eu ou a Brenda falar 1, tem que bater palma. Aí no 2, você pode criar outro gesto, tá bom? Trabalhando a atenção de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!